Considerado uma das maiores autoridades em saúde emocional no mundo, o Dr. Augusto Cury é médico-psiquiatra e seus livros estão em mais de 70 países. Ele destaca a importância dos reencontros para uma vida feliz. Nós temos a aprender a vender sonhos numa sociedade que deixou de sonhar. E um dos sonhos mais importantes da história de um ser humano é sair do individualismo para a individualidade, onde você se preserva como ser humano e você se conecta com as pessoas que estão ao seu redor. Muitos, infelizmente, não entendem que a solidão é tóxica. Ela asfixia o prazer de viver. Ela leva as pessoas a se assombrarem com seus fantasmas mentais e não conseguirem relaxar, arejar o território da emoção e fazer da vida um espetáculo único e imperdível. Por favor, se conecte, se reencontre. Você é um ser humano único, insubstituível e inenarrável. Um beijo no coração do psiquiatra e escritor Augusto Cury. Para garantir um ambiente totalmente seguro para as pessoas, a rede Multiplan investiu no que existe de mais rigoroso em protocolos de segurança. Saiba mais nos outros vídeos dessa websérie com o Dr. Edmilson Migovski, o campeão Gustavo Borges e a ALS. Lugar de gente que se cuida.